Oi pessoal, eu sou o Dr. Matheus. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Ana Hickman, apresentadora que recentemente sofreu violência pelo próprio marido e deu uma entrevista. Então a gente vai fazer um react dessa entrevista e aproveitar e comentar sobre esse tema que para mim é muito caro. Violência doméstica, violência contra mulher, eventualmente até violência contra homens também. Então vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Essa semana a Carol conversou com a nossa querida colega Ana Hickman sobre os últimos acontecimentos na vida da apresentadora. É verdade, Sérgio. Uma conversa emocionante. A Ana quebrou o silêncio e falou com detalhes sobre a agressão que sofreu do marido e revelou, junto com a origem humilde, estava também uma história de violência doméstica por parte do pai. Um relato muito forte e um desabafo corajoso. Ela é uma das mais queridas apresentadoras do Brasil. Uma mulher linda, bem-sucedida, mãe amorosa e vítima de violência doméstica. Meu cachorro voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travassar a janela também. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Ana Hickman fala pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido dentro de casa. Eu tenho medo dele, com muito medo. Ou eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Ela abre o coração e revela com exclusividade um histórico familiar muito difícil desde a infância. Essa marca que eu tenho na minha mão foi o meu pai que me deu. Você acompanha agora uma conversa franca com muitos momentos emocionantes e surpreendentes. Ana, eu queria começar a nossa conversa já indo direto ao assunto. Eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar. Já chorei muito, acho que já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios da minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Naquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, eu estava tendo uma conversa com o meu filho na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com o meu filho. Ele sempre conversa sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta dessa conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com a briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. No último dia 11 de novembro, Ana foi à delegação... Então, pessoal, ela vai contar aqui que teve uma discussão com o marido que evoluiu para sair de o que era apenas uma discussão verbal para uma agressão física. Uma coisa interessante que ela vai mostrar aqui é que tem alguns vídeos dela com o marido em que já mostra que ele já tinha um comportamento abusivo e até violento verbalmente, psicologicamente, diante dela também. Então, já dava esses indícios. Se talvez esse foi o primeiro episódio de violência física, violência emocional já existia, sim. Tá? Vamos seguir aqui. Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para, para de mentir. A gente precisa preparar o olhezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou continuar mentindo para ele, como você está fazendo o que fez em tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde, mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas, que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio ver, começou a falar comigo e nessa, o Elias e meu filho começou a gritar também, pedindo, parem, parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. Então, como eu falei aqui, ela falou que já teve outras brigas. E uma coisa interessante é que ela fala que teve uma discussão por questões da casa, de talvez estar com problemas financeiros, olha só. E aí, uma coisa interessante, pessoal, é que tem dados que mostram que as principais causas de separação é problemas financeiros e traições. Então, esses são os dois principais. Ana Hickman, apesar de ser muito bem estruturada, que ela fala que talvez talvez as finanças da família estavam um pouco pior, de que talvez isso poderia significar algumas restrições para a família em relação à condição atual deles. E aí o marido não estava aceitando isso, evoluiu mal. Mas fala que isso já teve outros episódios semelhantes, de brigas também, que o filho até presenciou, mas agora foi pior. Agora foi uma ingressão física, né? Pra seguir aqui um pouquinho mais só. E aí o Alesinho levanta da mesa, ele corre pra piscina, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmar, e aí o Alexandre continua, segue o Alesinho na parte da piscina, tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de gente falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com você. Alesinho, calma, filho, vem cá, o pai vai conversar com você, sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira, para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Então aqui seria um pouco de alienação parental também, né? Colocar como a outra pessoa da relação, aqui no caso. Colocar que a mãe seria a louca, seria aquela que mente. É onde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa que tu não conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. A casa onde Ana vive fica em Itu, interior de São Paulo. Foi onde tudo aconteceu. Tem um anexo que é como se fosse uma segunda casa pra toda a nossa equipe. O Alesinho foi levado pra lá. O Alesinho começou a gritar, continuou a dar os gritos, começaram, a bica continuou, me chamando de louca, que eu tinha, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra mim e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo? Se você não admitir as mentiras, eu entendo, agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí afeição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular que tava no balcão da churrasquilha logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle, mas ainda eu corri, eu comecei a gritar, pedi um socorro sim pra quem, a força que eu gritei muito. Ele gritava, socorro! Chama a polícia! Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele, e eu fui pra cozinha porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e eles começaram a brigar e lutavam, tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda força é a mão que tava segurando o celular, ele fecha a porta exatamente na parte do meu cotovelo Eu acho que eu tava com adrenalina e sangue quinte tão forte, que na hora eu não senti dor Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa E eu gritei pega, e o Joaquim pegou, e o meu cachorro voa Beleza. E aí aqui, pessoal, a Ana falou uma coisa bem interessante também, né? Que ela iria ligar pra polícia, depois ela até liga mesmo, né? 190 Então, quem vive esse tipo de situação, realmente recomendo que entre em contato Ou com polícia, também poderia ser para o Disque 100 Ou pro 180 também, essas são as três opções mais comuns, né? E também é importante, né? Procurar apoio daquelas pessoas mais próximas Familiares, né? Talvez mãe, pai, irmãos, pessoas de confiança Dependendo, às vezes, filhos também, né? Se tiver filhos adultos Pra se aproximar da situação, né? E se afastar do agressor Eu vou pra cima dele, eu consegui fechar a porta e travar as janelas também Só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa Eu já não mexia mais o meu braço Ficou bem inchado Já não conseguia mais ter movimento Eu botei o telefone em cima da mesa E eu vi que ele foi apendida nessa cozinha Ele gritava assim, larga esse telefone Eu falei assim, não entra Ele abriu, ele ia pular a janela Ele só parou quando eu liguei o 190 Foram três toques A polícia atendeu do outro lado Ainda bem que existe o 190 Porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela E eu não sei o que teria acontecido O Alexandre ficou muito alterado Você acha que a sua relação já era tóxica há muito tempo? Sim Há bastante tempo E eu tentei me desvencilhar dessa relação Por algumas vezes, mas As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você tá errada Que você que tá desequilibrada, tá trabalhando demais, tá cansada Não, ele tá só te protegendo, não subia muito isso O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil Pessoal, talvez isso aqui foi o mais importante então Então ela falou que já tentou se desvencilhar antes desse relacionamento Já percebia sinais de que ele era tóxico, agressivo de outras maneiras E até que isso piorou Então essa é a história mais comum desse tipo de situação Que às vezes é até pior, na verdade Todo mundo que começa um relacionamento Geralmente até pensa Poxa né, eu quero viver um relacionamento feliz Mas tem algumas situações que eu jamais vou aceitar Por exemplo, violência, traição Até que um dia Alguma dessas coisas acontece E aí chega Nossa, poxa, a pessoa fica arrasada E pensa, não, eu vou dar uma chance Mas aí não apenas a outra pessoa Não para com isso Como isso vai aumentando Às vezes vai aumentando a intensidade também Aquilo que era só um desrespeito Só uma humilhação Passa a aumentar cada vez mais Possivelmente, pelo que ela falou Ela era desqualificada diante do filho várias vezes Não sei se aconteceu aqui Imagina que já acontecia antes Até que chegou esse momento da agressão física Agora, diferente de outras pessoas Aí foi o basta da Ana Hickman Mas infelizmente a gente sabe que muita gente Permite isso Uma vez Aí vai ter outra E depois vai ter outra E vai ter cada vez mais intenso Esse foi o momento de basta para ela Mas tem gente que infelizmente Não consegue sair dessas situações Por motivos diversos Aqui no caso a Ana Hickman é uma pessoa Independente Mas tem casos que são complicados Tem muitas mulheres que às vezes dependem do marido também Porque às vezes, por exemplo, o marido Às vezes é a única pessoa que trabalha fora de casa Enquanto que a mulher muitas vezes Dedica a vida ao cuidado do lar, dos filhos Ou o marido que às vezes teve essa função E aí fica mais difícil também para essa mulher se desvencilhar Então essa é uma situação muito difícil, muito complicada Vamos ver só mais um pouquinho do que ela fala aqui Explosivo, agressivo Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade a gente fala comigo? Nossa! Com quem estava ao redor? Muito! Preconceituoso pra caramba E todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas As pessoas que estavam ao nosso redor também Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior Ana Rickman se casou com Alexandre aos 16 anos Ele tinha 26 São 25 anos de casamento Mas ela disse que a relação estava muito difícil E aí eu fui tentar entender o que estava rolando Só que ele não deixava transparecer e não deixava claro o que era A não ser a partir do momento que ele no escritório começa a escutar Ele está preocupado com os negócios, com as dívidas Eu falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo Vou em busca dessas informações Olha o que está acontecendo, a gente é um time Me fala E aí foi onde eu comecei a me deparar com grandes mentiras Mas ele dizia que estava tudo bem Então a história das dívidas é de fato verdadeira? Existe sim Você sabe qual é o valor dessa dívida? Não faço a menor ideia porque eu ainda não cheguei no fundo Há coisas a serem descobertas E o motivo de eu não saber é porque a gente sempre dividiu isso muito bem E não é novidade pra ninguém que eu sempre deixei claro Dentro da nossa empresa Ele era parte de administrativo e financeiro Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing E nunca foi novidade e nós nunca Eu nunca tive problema com isso porque a gente saiu do zero Nós éramos um casal lá no começo que nós construímos do zero E eu morria de orgulho de falar isso Morria de orgulho Mesmo quando alguém me contestasse e falasse Mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer o jeito dele Em um determinado momento da nossa vida Eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali E era sim um grande negócio Mas quem estava ao nosso redor não fazia acreditar que eu estava louca Que eu não podia fazer isso, imagina Você está louca, ele te ama Ele está fazendo isso tudo pra proteger vocês Não, ele é o cara Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor Eu sempre fui uma mulher muito forte Mas ao mesmo tempo A única pessoa que eu sempre Que eu dizia categoricamente O único que eu confio 100% É nele E aí acontece o que? Quando eu chegava lá pra ela, eu me aproximava Por que você não está se cuidando? Você está gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha O tempo está passando Eu falei, poxa, o tempo passa pra todo mundo Eu me sinto muito bem Tá, mas ninguém quer uma anarritma velha Ninguém quer uma gorda Tá vendo seu peso? Pelo amor de Deus, eu peço atenção E ele controlava a minha agenda Pra qualquer coisa Mas eu não estou falando só dos meus trabalhos Ele determinava quando era da academia Ele determinava quando era um médico Inclusive, estava me azucrinando Me perseguindo Então, pessoal, aqui uma coisa interessante também Que ela mostra Que nessa relação abusiva Muitas vezes acontecem essas questões Que ela falou aqui De que a pessoa tende a diminuir a importância dela A diminuir a autoestima da pessoa, da vítima Que ela vai se sentir cada vez pior Poxa, apesar de ela ser uma mulher lindíssima Já foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo O modelo apresentadora de sucesso Coloca ela como feia, gorda, velha Tudo isso pra diminuir a autoestima dela E ainda por cima também dominação Talvez ela não falou aqui Mas muitas vezes também Afasta outras pessoas Outros contatos Os irmãos Os familiares Os pais Os amigos Para que a vítima Fique sem ter para quem recorrer Às vezes ela está fechada no mundo Que é só dela e do agressor Do companheiro No dia 1º de janeiro desse ano Eu olhei para ele e falei Chega Eu não sou um objeto Se você quer levar isso aqui como trabalho Eu já entendi Marido e mulher aqui não existe mais Tirei ele do meu quarto Tirei a lença da minha mãe Eu achei que as pessoas fossem perceber isso Mas as pessoas estavam tão acostumadas Com aquela situação toda Que ninguém percebeu E aí Foi quando meu filho começou a presenciar Brigas nossas com mais frequência Porque Ele tinha o dom Muito grande De me fazer me sentir uma m**** Desculpa o palavrão Mas era isso Só que eu só tive a certeza Que ele estava mentindo para mim Por conta da imprensa Foi assim que eu tive a certeza Que tinha muita mentira Então pessoal é isso né Então Não importa o quão poderoso Seja a pessoa Ana Hickman Olha só Mulher Independente Poderosa Com Cargo importante Uma carreira de sucesso Uma carreira de sucesso Admirada por todos Ainda assim né Sofreu violência E estava sofrendo com isso Até que conseguiu dar um basta Como eu falei no caso dela Vai até mais cedo Que é de outros Vários outros casos Que infelizmente Já tive contato Mas ainda assim Teve também Pessoal Há um tempo atrás Eu tinha feito um material sobre isso Sobre violência doméstica Violência contra mulher E até serve também Contra violência contra homem Tá Vou mostrar para vocês E vocês reflitam sobre esses itens Em algum desses Você já sofreu ou sofre atualmente O seu companheiro Vigia Ou controla O que você faz Costuma demonstrar ciúmes com frequência A proíbe de visitar familiar Ou de manter relações de amizade A critica por qualquer coisa que faz Veste, come Ou pensa A xinga Ou a humilha diante de familiares Ou amigos Seu companheiro Briga com você Ou a critica Sem motivos aparentes Ameaça Faz chantagem Ou acusa de coisas que você não fez Controla o dinheiro E a obriga a prestar contas Já chegou a destruir seus objetos pessoais E Diz que se você não for dele Não será de mais ninguém Seu companheiro Tem atitudes Que faz com que você se isole E tenha vergonha de contar a alguém Sobre a violência vivenciada Já chegou a agredi-la fisicamente Bater, empurrar, chutar, beliscar Puxar o cabelo Já a agrediu Física ou verbalmente Diante de seus filhos A obriga a manter relações Ou práticas sexuais Contra a sua vontade As brigas e as agressões Estão ficando mais frequentes E mais graves Então Se um ou mais desses itens acontece Você pode estar vivendo um caso De violência doméstica Recomendo que procure ajuda Tanto de pessoas próximas Familiares Amigos Também dos órgãos competentes Polícia militar 190 Eu disse que 100 180 Tudo isso são opções Você não precisa viver isso sozinho Pode entrar em contato Se quiser Até uma ajuda nossa Também escreva aqui nos comentários Que a gente responde também Pessoal Então tema complicado desse vídeo Então se ficou interessante para você Curta esse vídeo Compartilhe com outras pessoas A quem você acha que pode ser interessante E se gosta de vídeos como esse Se inscreva no nosso canal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau